Santo, 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 Deus onipotente Sempre alegre, bem-te, ao Te exaltarei Santo, 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 Deus onipotente E em ogni sempre eu te tocarei Santo, 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 Deus onipotente Santo, 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 todos os Teus remitos Com louvor te adoram em todo lugar Canjos e arcanjos, canto reunidos Todos se prostram para Te adorar Santo, 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 Deus onipotente Teu Espírito e seu sol não pude o homem ver Estes vezes santo, santo, todo poderoso Justo e sublime, santo, Deus onipotente Amém 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 Legenda Adriana Zanotto